Bom, pessoal, estou aqui com João Pedro, o Dan da RL Motos, não sei se chega um pouquinho mais para cá, João Pedro, vou tentar apertar aqui todo mundo. E pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai tentar falar de óleo, a importância do óleo na motocicleta, nos motores, e vamos falar dos motores maiores, mas em geral vamos falar da importância do óleo nos motores. E aí especificidade do óleo, enfim, você entende de óleo, porque você vem de óleo, e o Dan estava conversando, contando uma história, e aí Dan, inicia aí a história que você estava falando de uma virada. O cliente nosso, ele sempre usou o óleo, ele tinha uma viragem de 250, ele sempre usou o óleo Castrol 2050 a ser um sintético. Quando ele agora já adquiriu essa nova motocicleta, ele continuou usando o mesmo óleo, e a gente detectou que esse óleo tinha abaixado. Não tinha vazamento, merejamento, nada de anormal na motocicleta. Fui fazer uma pesquisa, e estudando, né, detectei o segundo, que os motores antigos, que naquela época não existiam os óleos semisintéticos, foram programados, feitos, para suportar aquele tipo de óleo, que na sua qualidade no momento era 20,50. Por que? A qualidade de material dos motores antigos é totalmente diferente dos atuais. E o que ocorre? Troca de calor, expansão de calor, tudo isso influencia junto com o trabalho do óleo, também ajudando no arrefecimento do motor. Fizemos esse teste de botar o óleo mineral, acabou o problema de baixar o óleo, e a moto está trabalhando 100%, sem problema um dia. Então, foi isso que veio ocorrer. Pode acontecer com outras pessoas, sim, também não. Mas todo o motor antigo, né, 2006, até a sua própria moto aí, 85, talvez, que é, que está aqui a custa ou zona, pode ocorrer isso, porque o óleo semisintético termina ele afinando um pouco mais do que o óleo mineral. Exatamente. Então, isso interfere, sim, em a moto que não vaza óleo, quando for fazer a troca, está com 200, 300 ml até abaixo normal. João, João, né? João. Sua experiência vendendo óleo, você vende o Lubrax, não é isso? Vende o Lubrax, eu vende o Shell, eu vende o Castral, o Mobil, a minha empresa é Multimarcas. Nós trabalhamos com todas as marcas, vende o fabricante do mercado, exceto o Motul. Motul. Me fale aí da importância do óleo correto, da especificação correta, de acordo com o que o fabricante indica. Pronto, você quase que já respondeu. Quem determina o tipo de fabricante que vai ser utilizado no motor da moto é o fabricante da moto. Então, baseado nos estudos, no tempo de desenvolvimento desse motor, o fabricante vai determinar se ele vai ser o óleo 20W50, se ele vai ser o óleo 10W30, 10W40, 10W50. E a questão do API, e o que sai é o 20W50, o API está relacionado à quantidade de aditivos e ao ano do modelo da moto, do motor. O que o Daniel falou da moto mais antiga, utilizar o óleo mais antigo, com a especificação de API mais antiga, isso procede, porque, na teoria, o óleo mais novo substitui o antigo, tá? O API mais novo, ele substitui o antigo. Mas, em determinados casos, o que vai atender é realmente o óleo mineral e não o semissintético, como via sendo trabalhado atualmente. Por exemplo, por exemplo, João e Dan, essa moto aqui é 1985, é um motor da década de 80, é um motor que usa óleo mineral, não existia, ou pelo menos não era acessível para pessoas comuns, deveria existir já para alta performance, né, o óleo sintético, mas, para uso geral, genérico, não existia óleo sintético, nem semissintético, e sim óleo mineral nessas motocicletas. Que tipo de problema pode ocorrer? Aí eu vou perguntar para os dois, né, vocês podem entrar no debate aí. Que tipo de problema pode ocorrer se eu inventar de colocar um óleo sintético? Não vou nem falar sendo sintético, mas tem gente que acaba caindo no engano, não, vou botar um óleo sintético, porque a troca demora mais, ou é porque é um óleo de altíssima qualidade, então vai ser melhor para a moto. Que tipo de problema pode causar num motor de 35 anos, 34 anos, você pegar um óleo atual, né, um óleo sintético no motor que foi feito para o óleo mineral? A evolução do óleo veio em contrapartida com o sistema de refrigeração da motocicleta. Só o motocicleta 85 trabalha com o Paiolio. Aiolio, aqui o radiador de óleo. Aiolio. Quando você trabalha com óleo semisintético, ou 100% sintético, o que ocorre? Ele trabalhando no motor, ele trabalha muito mais rápido. A viscosidade toda, ele ser muito mais viscoso, ele passa muito mais rápido pelas câmeras de lubrificação no motor. Numa moto mais antiga, que precisa de um, aspas, um pouco mais de lentidão, para que toda a superfície seja, de fato, lubrificada, e com essa troca de calor externa. O que eu ia dizer? Pode vir para mim de cá. Porque ele passa muito mais rápido, não refrigerada correta, então ele pode fazer o que? Perde propriedade. Perdendo propriedade, a tendência é ele sumir. Ele vai perder a propriedade, ele vai ficar mais aguado. Nas motos de hoje, que não tem nenhuma, que só tem umas regs ali, as motos mais novas, em contrapartida, nós temos o radiador de água. Isso. Então, a gente... A gente não auxilia, né? 200%. Então, chegou a certa temperatura, 102 graus, uma média que trabalha a Honda, 102 graus, 104 graus, a gente reaciona. Junto com o óleo, automaticamente, ele vai diminuir a temperatura do motor, isso dando uma condição maior de tempo e durabilidade do óleo. Coisas que não vai acontecer numa moto a ar e a óleo. Por isso que algumas motos são 10 mil quilômetros para trocar, não é isso? Tipo, as BMWs, nova, são 10 mil quilômetros, pronto. As rondas mais novas, eu não indico. Eu também não. Eu também não aliento, mas tem lá. A NC750X, a que você fez ali, é 12 mil quilômetros. Pode olhar no manual. Eu não tenho essa coragem, não. Tudo bem. Eu não tenho essa coragem. Ah, porque metade do motor é de Honda Fit? Não importa. A gente está no clima tropical, a temperatura, o transe, tudo isso eu conhecia. Mas veja a estrutura daquele motor. Trabalha com o giro mais baixo, trabalha com óleo semisintético, tem arrefecimento. Então, tudo aquilo ajuda em manter estável o motor da motocicleta. Já numa moto mais antiga, é o ar e o óleo. Você pega muito transe, um tempo de trabalho numa moto dessa. Você bota um óleo semisintético, vai funcionar, cai. Mas ele vai ter que trabalhar, tipo, duas, três vezes mais, porque ele trabalha sozinho. João, e aí? Complementa aí. A experiência da prática de vocês é muito maior do que a minha, sem dúvida. Mas o ideal é seguir o recomendado. Se o óleo sintético, o óleo mais novo, é superior, é melhor, mas devemos seguir a recomendação do fabricante do motor. Ele testou esse motor, ele testou os lubrificantes e ele determinou qual seria o lubrificante ideal para cada tipo de motor. Então, a dica é utilizar a recomendação do fornecedor do motor, do fabricante. Mas aí, só voltando para cá, da pergunta. O que poderia acontecer com a minha moto se eu inventasse colocar um óleo desse aí? Um óleo sintético, numa moto de 35 anos, que foi feita para óleo mineral. Esfundir o motor? Ah, dependendo da temperatura em que ele esteja trabalhando, essa falha pode radicitar o sininho. É básico. Faltava virar brequinho que trabalha ali, dando força ao motor. Se ele passar muito rápido, não tiver lubrificação, pode rabiscar, travar. Então, pode acontecer? Pode. Não estou dizendo que vai ocorrer. Mas, como o João falou, existe um manual para isso. O teste do motor foi feito naquele tempo, nessa condição. Vamos seguir a regra. E quem inventa de fazer isso, vocês recomendam que não façam. Boa sorte. Cara, tem muita gente que quer fazer isso. Eu vejo muito debate. E a galera insistindo que é melhor colocar um óleo semissintético. Não, bota o semissintético aí, moto que foi feita para mineral. Mas, aí, tem aquela situação, assim, quando você assiste outras pessoas e a gente vai pesquisando, houve muita coisa, ainda mais em grupo de motocicleta, que você também participa. O gente, eu fiz, olha só, eu fiz e deu certo. E não tive problema. E não tive problema. Aí, você fala, pô, Daniel, você anda com a moto uma vez na semana. Aí, o cara que usa para trabalho, está achando que vai economizar, porque eu só vou trocar em 10 mil, vai se ferrar, né? Exatamente. Então, até porque, se você ler óleo, é seis meses. Será que você, em seis meses, consegue rodar os 10 mil? Não, eu não. Então? A quantidade de moto que eu tenho, eu não consigo. Então, você não consegue. Então, automaticamente, a cada seis meses, você está obrigatoriamente fazendo a substituição do ônibus. Vou falar nisso, eu vou ter que trocar dessa, então. Sim, também. Vou ter que trocar. Outra coisa, galera, uma informação. Essas aletas do motor ajudam a refrigerar o motor, tá? Para isso que servem essas aletinhas aqui, que é para ajudar na refrigeração, tá? Então, tem mais alguma consideração aqui para os curiosos que querem fazer essa loucura de mudar a especificação? Cuidado. Boa sorte, né? Cuidado, não. É, tem cuidado. Ah, porque eu sempre usei e nunca aconteceu. Graças a Deus. Mas, se a gente pegar e seguir a risca do que o fabricante fez. É a mesma situação que depois de fazer o motor, vira o pneu. Ah, porque o pneu de minha moto é 150, eu vou botar o 160. O que é que isso pode acontecer? O pneu de carro. Pneu de carro. Ó, tá bom. Agora, vamos ver se realmente... Vejou o Filipec. É, o Filipec viajou para o Alasca. O pneu de carro. Foi e voltou. Foi e voltou. Voltou, voltou. Então, também tem isso. Então, são condições para parar para dar o seguinte. O que é recomendado e o que eu quero fazer. Eu não recomendo o pneu de carro, tá? O que é recomendado e o que eu quero fazer. O que eu quero, por conta própria. O que eu queria fazer, se fosse eu não faço. Agora, se você quiser... Só para a gente fechar, uma curiosidade da Bandidona. Eu lembro que quando eu trazia a Bandidona para cá, você falava da quantidade de óleo para refrigerar aquele blocão de motor. E da importância de se manter o nível de óleo no tecinho para refrigerar o motor daquele. Aquele motor, ele não esquentava tanto. É impressionante. Ele não era... Não esquentava tanto para o tamanho daquele motor. Cai naquele motor que eu falei no início. Aquele motor lá em 2004. É. Foi projetado naquela condição. Olha o tamanho do motor. 4,5 litros de óleo. Mineral. Mineral. Lubrax. Não dava lubrax. Eu usava só lubrax. Então, veja que aquele motor, naquela condição, foi feito daqui. Então, o motor maior pega muito mais tempo. Ele é maior. Ele tem maior poder de expansão e liberar calor. Certo. Você andava no trânsito. É. Todo dia. Todo dia. E você não percebia. As coisas que talvez a MT você põe. A MT esquentar mais ou não. Eu acho... A Harley dentro é um absurdo. A Harley no... É, café com leite. Ovos fritos. Entendeu? Então, você testemunha viva o que... Que moto, viu? Que moto. A moto. Isso influencia. Mais óleo. Pandidona, a moto. Senhora moto. Eu tinha uma 2004, cara. Que moto, né? Então, valeu. João. Obrigado. Deixa o teu contato aí, João. O meu contato é 719-8745-1331. CDP Lubricantes. De novo, vai lá. 719-8745-1331. A nossa empresa é a CDP Lubricantes. Atendemos toda a Bahia. Você fornece lubrificantes? Lubrificantes, filtros químicos, aditivos de arrefecimento, fluido de freio, entre outros produtos. Proficinas, né? Proficina, autocenter, empresas de caminhão, embarcações, material de mineração. São os presentes em quase todos os segmentos. Obrigado, Luiz João. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Dan, obrigado, velho. Obrigado a você mais uma vez. Rafa estava viajando, né? Ele está tomando suco de maracujá. Ele está... Ele não está tomando suco de maracujá. Ele não está tomando suco de maracujá. Trabalhar, filho. Puta caralho. Valeu, galera. Beijão para vocês. Valeu, galera. Valeu, valeu, Luiz. Obrigado. Rafa, trabalhar, velho. Pô. Um beijão.